O novo lote de drogas foi apreendido no porto de Manaus nesta quarta-feira. Dessa vez, 40 quilos de entorpecentes estavam escondidos em uma embarcação que veio do município de Maraã, na região do Alto Solimões. Dois homens foram presos. Elimar Ramos da Rocha, de 43 anos, e Everaldo Pinto da Silva, de 47, receberam a voz de prisão assim que os 40 quilos de maconha tipo skank foram encontrados dentro do barco no porto da Manaus Moderna. A polícia conseguiu chegar até a embarcação através de uma denúncia anônima. E foi com o auxílio do cão farejador da Receita Federal que eles conseguiram encontrar os entorpecentes. A prova está ali, a materialidade está ali. Eles acabam se enrolando nas próprias falas. Dizem que foram tão somente fazer esse frete, trazer esse barco vazio de Maraã para Manaus. Os dois homens negaram que sejam donos das drogas. Agora a polícia investiga a origem dos entorpecentes e o possível envolvimento de outras pessoas. Uma dupla armada roubou uma empresa de correspondência e acabou presa pela polícia. Esse é um dos destaques que você confere agora no nosso Giro de Notícias. 16 funcionários da empresa de correspondência foram rendidos pelos assaltantes que buscavam os pertences pessoais deles. Monitorando um celular roubado, a polícia conseguiu prender Afrânio de Lima da Silva, de 27 anos. Ele já tinha passagem pela polícia. O homem foi autuado por roubo majorado, porte ilegal e também corrupção de menores. O comparsa dele nos assaltos é o menor de 17 anos, que responderá pelas ações análogas aos crimes do Afrânio. Jaques da Silva Prado, de 53 anos, foi executado dentro do comércio dele no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Ele era ex-servidor do Departamento Estadual de Trânsito. Testemunhas disseram que os criminosos chegaram em um carro prata de modelo e placas não identificados. Três deles desceram do veículo e se aproximaram da vítima, disparando diversas vezes na cabeça. Também na zona sul, Erick Bruno Pereira dos Santos, de 19 anos, foi morto com pelo menos três tiros na cabeça. Para a polícia, o crime tem relação com tráfico de drogas. Erick não tinha passagens pela polícia. Agora a gente fala de coisa boa. A Prefeitura de Manaus entregou hoje a clínica da família Valdir Bugalho, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. A Milena disse que com a proximidade da clínica, se consultar agora, vai ser bem mais fácil. Fica bem melhor, porque nos outros postos está tendo muita dificuldade, além de ser longe. A clínica faz parte do pacote de obras em homenagem aos 350 anos de Manaus e tem parceria com o Hospital Adventista, que cedeu equipamentos para os atendimentos. Nós vamos poder dar realmente uma grande força para a população aqui da zona leste. Pelo menos 33 tipos de atendimentos serão oferecidos à comunidade, além da capacidade de realizar 150 exames por dia, entre eles, 44 tipos de ultrassonografia. Um grande passo aqui para a gente melhorar efetivamente o atendimento de saúde básica. O atendimento à população começa a partir de amanhã. A clínica Valdir Bugalho fica no Jorge Teixeira, zona leste da capital, e 13 mil pessoas vão ser assistidas na área. Dados do Ministério da Saúde indicam que um bilhão de pessoas são fumantes no mundo. Desses, 20 milhões estão no Brasil. Os números aumentam a preocupação de pneumologistas que alertam para a prevenção de doenças e mortes precoces relacionadas ao hábito de fumar. Você se incomoda com as pessoas que passam perto de você fumando? Às vezes. Às vezes eu fico incomodada porque dá uma vontade de espirrar muito grande, né? Com certeza. É horrível, horrível o cheiro. Como incomoda, olha. Como incomoda mesmo. Fumar é aquele tipo de comportamento que foi comum no passado e não importava a idade. O que muitos não sabem é que esse vício contribui para problemas respiratórios. A nicotina que é encontrada em todos os derivados do tabaco é que produz a sensação de prazer e induz a dependência. Ela é apenas uma das substâncias prejudiciais à saúde. Quem fuma um cigarro como esse aqui inala em torno de 4.700 substâncias tóxicas. Entre elas, 66 são cancerígenas. Fumar é algo extremamente danoso. É extremamente danoso porque vai causar doenças pulmonares, tipo enfisema, tipo bronquite crônica. Vai causar infarto agudo do miocárdio. Vai causar derrame cerebral, o AVC. Há três anos, essa igreja da Zona Sul de Manaus faz reuniões para ajudar quem deseja sair dessa dependência. A partir do momento em que eles começaram a vir para cá, eles permanecem sobriedade até hoje. Inclusive, nós temos agente hoje de pastoral da sobriedade. Esse técnico de eletrônica fumou e bebeu por mais de 30 anos. Chegou a perder a família por isso. Hoje ele é um agente na pastoral da sobriedade e ajuda outras pessoas. Hoje eu sou uma pessoa recuperada. Minha família, consegui recuperar minha família de volta. Graças a Deus. E para quem ainda acha que fumar é inofensivo, é bom seguir o alerta do pneumologista. É melhor não fumar. Não existe nenhuma justificativa que explique a gente ter necessidade de fumar. Fica a dica do médico. E veja a seguir. Hoteleiros do Amazonas cobram mais investimentos na atração de turistas para o Estado. É daqui a pouco, depois do intervalo. Agora são 18 horas e 32 minutos. E veja a próxima.